A conquista da décima taça Rio vai ficar gravada na memória dos jogadores do Vasco. Em especial na do meia Guilherme e na do lateral esquerdo Henrique. Antes de explicar o porquê, vamos voltar um pouco no tempo. A temporada de 2017 é a primeira de Guilherme e Henrique juntos no profissional do Vasco. Mas a história dos dois começou bem antes disso. Mais precisamente em 2006, quando se tornaram melhores amigos. Eu cheguei um pouquinho antes dele no Vasco, né? E eu lembro que o Guilherme é todo meio envergonhado, né? Chegando novo no clube. E logo quando sobe pra entrar no ônibus, pra ir pro treino, já chamei ele pra sentar do meu lado e daí que começou, entendeu? A gente viu que a gente se parecia, né? E também a gente começou, o tempo foi passando, a gente começou a jogar junto, né? E esse entrosamento fora do campo, a gente passava pra dentro. Porque a gente tem um entrosamento muito bom dentro do campo também. E aí também vieram as amizades, não só dentro de campo, fora, não só no Vasco, tô dizendo. A gente tem muitos amigos em comum. Nossa família é amiga também, né, mano? E com todo esse tempo de amizade, o que não falta é história pra contar. Dentro e fora de campo. A gente tava jogando na base, a gente jogou contra o Flamengo. Ganhando, né? Ganhando, tava ganhando. 2-0. A gente tava ganhando. Aí, pô, só que o jogo, campo apertado, jogo difícil, né? Aí um lance que eu, sei lá, eu virei a bola, eu toquei pra outro cara, aí o Guilherme me olhou assim, ei, eu sou o teu time, toca a bola pra mim. Eu fiquei com uma cara de cachorro sem, cachorro molhado assim, cara de gol contra. Foi engraçado. O Guilherme nunca discutiu, ele ficou peda-vira comigo. Eu tava querendo pegar na bola, ele foi e virou pro outro lado, eu falei, Henrique, eu sou o teu time, tá em mim também. Ele ficou peda-vira comigo, mas foi engraçado pra caramba. Depois a gente riu pra caramba. A gente sempre lembra dessa história, cara. A única vez que a gente brigou. Mora, cara, tem essa parada de motorista aí, não. Então, ele, ele faz questão de me ligar, cara. Pô Henrique, ó, vou passar aí pra te pegar. Não, mentira, mentira, é o contrário. Qual é, mano? Ele fala assim, pô, vou te pegar aí hoje pra ele já. Sabe o que acontece? Eu não gosto porque ele dirige mal, entendeu? Isso é mentira, mentira. Ele que beijou, ele que beijou a traseira do Naves em 2012 lá, lembra? Então, pô, como ele dirige mal, às vezes eu dou uma colher de chá pra ele e eu vou pegar, entendeu? Porque eu não fico passando sufoco no banco do cara. Mentira, isso é pra mim. Um lateral esquerdo e um meia canhoto, que jogam juntos desde a base e que são grandes amigos. Poderíamos estar falando de Felipe e Pedrinho, ídolos do Cruz Maltino. Mas a história começa a se repetir com Henrique e Guilherme, que pouco a pouco também vão acumulando conquistas com a camisa vascaína. A mais recente, o título da Taça Rio, o primeiro dos dois juntos como profissionais. O que foi legal é que foi tudo uma etapa, né? Foi primeiro jogar um jogo junto e depois, pô, um gol que ele fez e agora ganhar uma final, um título junto. Então, pô, bastante legal. A nossa família estava todo mundo junto lá. É verdade. Então, pô, sensação assim fora do normal pra gente e muito gratificante pra toda a nossa família também. Eu, particularmente, fiquei feliz demais, a gente sempre falava, só falta um título no profissional agora, cara. A gente ganhou muitos títulos pela base juntos e faltavam pelo profissional. E no campo, no domingo, eu falei pra ele, caraca, mano, o cara conseguiu. O primeiro troféu juntos já foi conquistado. O segundo pode estar próximo. No sábado, a busca pelo tricampeonato carioca continua na semifinal contra o Fluminense. E a dupla quer mais esse título, pra continuar escrevendo uma longa história no clube de regatas Vasco da Gama.